Briga de adolescente vai parar na TV e a emissora e o apresentador são condenados a indenizar o jovem. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça restabeleceu sentença que condenou solidariamente uma emissora de televisão e um apresentador ao pagamento de 10 mil reais a adolescente que teve participação em briga exibida em programa. Por unanimidade, o colegiado concluiu que a divulgação violou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que proíbe a exposição de menores em situações de contravenção. O adolescente contou que acompanhava a mãe durante um atendimento hospitalar quando se envolveu em uma briga com outros pacientes. A confusão foi filmada e reproduzida em reportagem no programa de televisão conduzido pelo apresentador que teria feito comentários ofensivos contra ele, chamando-o de covarde e marginal. O juiz de primeiro grau reconheceu o dano moral e fixou a indenização em 10 mil reais. Já o Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou o pedido de reparação. No STJ, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrighi, destacou que, apesar de proibida a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos relacionados a crianças e adolescentes praticando infrações, a emissora e o apresentador noticiaram o fato com a completa identificação do menor. Este advogado explica que o ECA protege o menor, independentemente se ele é culpado ou não. Se você associa o menor à peste de criminoso, ele vai ter dificuldade de se ressocializar. Ele vai ser estigmatizado pela sociedade, ele já vai ser visto como um criminoso. É irrelevante a discussão a respeito da licitude ou ilicitude do ato.